Oi, meu nome é Arita, vocês estão dobradinha literária e hoje eu queria bater um papo com vocês sobre um tema e três trabalhos interessantes sobre ele. Eu queria estar conversando com vocês sobre o Mágico de Oz, eu já mostrei um livro aqui do Mágico de Oz, nós fizemos aí um vídeo, um bate-papo sobre o comparativo dos livros de bolso, os livros comuns e eu queria estar conversando com vocês sobre o Mágico de Oz, porque eu fiz uma aquisição super interessante e vale a pena a gente bater um pau sobre isso. Solta a linheta! Gente, é o seguinte, da outra vez que a gente conversou, eu falei com vocês sobre o Mágico de Oz e eu mostrei, o tema não era o Mágico de Oz, o tema eram as edições de bolso e se valia a pena ou não valia e eu resolvi mostrar para vocês, então, uma edição que eu tinha de um livro, né, broxura e um outro capa dura e esse capa dura era o Mágico de Oz. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, o Mágico de Oz. Eu vou tirar a jacket dele e mostrar para vocês, olha, tá vendo? Mágico de Oz, meu marcador de página, capa dura, mesmo texto integral, rechama de edição de bolso de luxo, mesma história, não mudou nada. A gente já conversou sobre isso em um outro vídeo, né? Aqui, o Mágico de Oz. Achei muito bonitinha essa capa. É aquela básica história, né? Então, depois do ciclone, a Dorothy e a Tató vão parar lá na terra de Oz e lá eles encontram o espantalho, o homem de lata, o leão, e eles têm que encontrar o Mágico de Oz para a Dorothy voltar para casa e cada um ter o seu desejo realizado, ser mais corajoso, ter um coração e etc. Então, é um trabalho, assim, bem interessante do L. Frank Baum, falando sobre a questão da personalidade de cada um deles, a coragem da Dorothy, e toda a história tem aí o lado mau, né? A Bruxa do Oeste. E é sobre ela que eu quero conversar com vocês. A Bruxa do Oeste. Muita gente fez um trabalho de continuidade dos livros. Então, por exemplo, para Peter Pan. Peter Pan, eles fizeram um concurso em que várias pessoas se dispuseram a estar dando uma continuidade, reescrevendo a história, de um cada um de um jeito, e ganhou um que se chama Peter Pan Escarlate. Eu vou colocar aqui para vocês, tá? Uma olhadinha, então. Peter Pan Escarlate. Legal. Esse livro foi muito bem aceito. Eles fizeram esse trabalho e foi, assim, um estouro. Então, nós temos o Peter Pan original e temos uma continuidade dessa história, feita por um outro autor, uma outra autora, e saiu o Peter Pan Escarlate, né? Então, no Mágico de Oz, a produção hollywoodiana já fez o trabalho com o texto e já há muitos anos fizeram aí a montagem para cinema do Mágico de Oz, vários musicais, montagem de cinema, etc, 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 etc. Esse tema se apagou um pouco, sobrevivendo aí com os musicais, mas o filme era muito antigo e tal. E aí eles resolveram fazer uma produção em que se explicasse a chegada de Oz na Terra das Esmeraldas. Então, saiu o Oz, o Oz o Mágico, né? Que vocês viram há pouco tempo aí no cinema. Estou sonhando. Está em Oz. Você é o homem grandioso que esperávamos. O livro e no filme, ele já estava lá. É a chegada do Mágico naquelas terras e a apresentação da bruxa boa e a bruxa má. Eu não quero falar do Oz, eu não quero falar da Dorothy agora. Eu quero falar de um livro que absorveu os elementos desta história e recriou uma visão social, política, emocional da personagem mais doida desse livro, que é a bruxa do oeste. Eu vou apresentar para vocês o Maligna. Esse. Maligna, tá? Aqui do Gregory Maguire. Não confundam. O filme da Jolie que está saindo agora, em março, no Brasil, Malévola, não é em cima deste livro. Então, aqui, assim, deixa eu apresentar bem para vocês. Acho que dá. Tá? Da Edi Ouro, Maligna, do Gregory Maguire. E, assim, o que eu tenho que dizer para vocês? Eu vou ter uma crítica já de cara. A capa é péssimo. E a sequência desse livro se chama O Filho da Bruxa. Eu também não gostei da capa. Eu ainda não tenho, não adquiri O Filho da Bruxa. Mas eu não gostei, tá? O livro, não. Não estou fazendo uma crítica da estrutura do livro. Mas a capa não chama atenção, não atrai, né? Então, assim, todo mundo quer saber a história da arco inimiga lá da Dorothy. De todo mundo, do povo de Oz. Certo? Então, continuam os personagens que acompanham a Dorothy, né? O Homem de Lata, o Leão e o Espantalho. Espantalho, é o Espantalho. Bem, esse livro fala de como a Bruxa Amada Oeste, também conhecida como a pequena Eufaba, Eufaba, ou Eufaba, PH, né? Eufaba sofre desde criança. Rejeitada, porque era verde, tinha uns dentões estranhos. A personalidade dela, esse livro aqui vai falar da personalidade dela, de como chegou até o ponto que nós conhecemos o Mágico de Oz. Como era a sociedade na Terra das Esmeraldas. A guerra entre os povos. É um livro muito bom, tá? Eu vou fazer um vídeo especial sobre ele, mas o foco aqui não é já fazer a explicação desse livro e dar um spoiler. Não. O que eu quero dizer para vocês é a questão da continuidade dos livros. Então, o Mágico de Oz fez, do Elie Ball, né? Fez esse trabalho de apresentação dos personagens. A produção hollywoodiana fez, então, um filme. Nós conhecemos um pouco mais o imaginário de Oz, né? Visualizamos os elementos de Oz principais. Como todo filme, ainda deixa um pouquinho para trás, mas é assim mesmo, não tem como. Depois disso, o que aconteceu? Eles fizeram uma releitura do Mágico de Oz, explicando uma continuidade, falando como Oz foi parar na Terra das Esmeraldas, tá? E a apresentação da bruxa boa e a apresentação das outras, né? Das irmãs ali, das bruxas. Então, Maligna, O Filho da Bruxa, é uma sequência desse livro, uma trilogia, tá? E O Leão de Oz, são os três livros que fecham aí a história do Gregory Maguire. Esse cara é super conhecido, porque ele fez Confissões de Mermão e de Cinderela. E tem outros livros, como Perdidos e etc. Muito bom esse, tá? Perdidos. Esse livro vai fazer uma referência aos grandes setores de terror e tal, os grandes criminosos. É bem legal. Mas voltando aqui. Maligna, então, vai ganhar um vídeo especial depois, tá? Mas assim, eu acho interessante que vocês não se confundam. Nós temos Maligna, que é esse enredo todo já iniciado pelo Mal. E no cinema, agora, nós temos a Malévola, a produção de filmes aí que eles fizeram com a Angelina Jolie. Que eu acho que ela tá ótima. Depois que ela voltou a gravar e tal, tá ótima. Mas não tem nada a ver com essa história aqui, tá? Então, é só uma dica. Se vocês acharam interessante deixar algum comentário, tá legal? Nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau.